Ei, eu tenho uma palavra poderosa pra você no dia de hoje. Não se preocupe com o grupinho da inveja. É isso mesmo que você ouviu. Não se preocupe com o grupinho da inveja. Porque aqueles que colocaram José dentro de um poço, foi por pura inveja. Aqueles que o venderam como escravo, foi por pura inveja. Era um grupinho, eram seus irmãos, mas o venderam por inveja. Mas o que eles não sabiam é que Deus tinha um plano na vida de José. Que afetaria não somente José, mas a eles também. Não te preocupe então com o grupinho de invejosos. Sabe por quê? Porque estes que te vendem por aquilo que você não é, te colocam no poço muitas vezes. Eles não sabem que Deus vai te colocar em lugar de honra, em lugar de governo. É isso mesmo que você ouviu. É você que vai governar. É você que vai atrair a bênção. É você que vai carregar as palavras de bênção. É sobre você que as bênçãos estão. E para onde você vai, as bênçãos vão junto com você. As promessas vão junto com você. Assim como aconteceu na vida de José. José foi para o Egito. E lá ele foi abençoado. Lá ele se tornou governador. Independente da situação que ele estava. Ele estava dentro da casa de Potifar. Ou dentro daquela prisão. Ele governava em todas as situações. E da mesma forma, todo aquele que se levanta contra a inveja, contra você. Não sabe. Que está te impulsionando para o seu destino. Então não te preocupa. Fique em paz com o grupinho da inveja. Pois eles estão te levando para lugares de governo. Para lugares de honra. Para lugares de prosperidade na sua vida. Então te alegra. Porque este teu tempo está chegando. Eu profetizo sobre você. Que o tempo da honra. Que o tempo da justiça de Deus. Está chegando sobre a tua vida. Sobre o teu lar. No nome poderoso de Jesus. E aí eu peço a você. Compartilhe com o máximo de pessoas. Que você puder. Também deixe aquele like em nome de Jesus. E se inscreva. E acione o sininho de notificação. Assim você ajuda. Muitas pessoas serem abençoadas. Assim como você está sendo. O lugar de governo é para você. Escreve aí em nome de Jesus. Eu vou governar. Pois eu nasci para governar em todos os ambientes. Que Deus te abençoe no nome poderoso do Senhor Jesus. Um abraço e até a próxima.